Um final de tarde e início de noite em Viseu, marcado pela solidariedade e pela energia dos vizienses. O internato Dr. Vitor Fontes recebeu a terceira noite solidária organizada pelo Grupo Peixoto. Todos os anos o valor recolhido na iniciativa reverte a favor da instituição. Este ano o fundo vai para a remodelação das casas de banho do Centro de Atividades Ocupacionais. O objetivo principal, acima de tudo, é fazermos aqui uma festa com alegria, com diversão e que todas as pessoas possam aqui vir, sintam bem no nosso ambiente, percebam que aquilo que nós fazemos é tentar incluir e fazer que as pessoas percebam que os jovens que estão connosco são pessoas diferentes, mas iguais enquanto pessoas. E portanto as limitações que eles têm, todos nós também temos. Este tem mais alguma dificuldade em compreender algumas coisas, mas por outro lado também têm se calhar uma sensibilidade que nós não temos, são muito abertos, muito transparentes na forma como sentem e como revelam as suas sensações, o que às vezes a sociedade nem sempre está preparada para isso. A ideia disto é abranger toda a gente, desde as pessoas mais novas, às pessoas com mais idade, vamos ter aí um saxofonista, é um grupo que também faz parte do Grupo Peixoto, vamos ter aí um rapaz que é o Wilson P, é conhecido, ele era do Desmacongo, é o embaixador do Beatbox em Portugal. Temos uma rapariga que participou no GSDU até este ano, ou seja, tentamos abranger um variado leque de artistas para também podermos agradar a todos os vizienses e não só, que queiram estar presentes e a ideia com isto é que para o ano seja ainda melhor e consigamos ter ainda mais gente. O espetáculo contou com a presença de Pedro Rodrigues, que veio de Aveiro para mostrar a sua arte. Quanto tempo é que vai demorar aqui até concluir o trabalho? Estou a contar com três dias, espero conseguir dentro da data, qualquer coisa terei que continuar um pouco mais, mas dentro de três dias, sensivelmente, estará pronto. Eu escolhi este animal em específico pelo espaço que é e pelo que pode facilmente transmitir a cada um, que tem um significado próprio, mas pode transmitir a cada um uma ideia muito próxima a umas das outras. Quantas latas de tinta é que estás a usar aqui na pintura? Aqui neste momento tenho cerca de talvez 30 a 40 latas. No final da noite o evento contou com um desfile de moda, que juntou modelos do grupo Peixoto e da instituição doutor Vitor Fontes. O que é que está aqui a achar do espetáculo? Bem, eu do espetáculo estou a gostar imenso, para além disso eu venho a todos os eventos que são realizados aqui. A senhora é proprietária de uma das lojas que ajudou aqui no desfile. Porquê é que decidiu ajudar nesta causa? É assim, acho que alguém tem que fazer com muito pouco. Nós que temos, no meu caso, a roupa e o calçado dentro de portas, basta emprestar e organizar com muito pouco para nós, faz toda a diferença para a instituição. Legenda Adriana Zanotto